Eu não sei que é a letra Alalalalalala Eu ia cantar ela A gente tá gravando sentado mais uma vez porque Eu preciso confessar A gente perdeu... A vida não é fácil A gente perdeu o quick release do tripé Que é alto A gente tem um tripé pra gravar em pé, só que tem uma pecinha Que faz a câmera conectar no tripé Onde está essa pecinha? Ela sumiu Hoje a gente vai falar sobre um pedido de desculpas Que movimentou a internet e foi parar na televisão Foi lida em todos os jornais Que foi a desculpinha do José Maia Por ter sido um completo imbecil Vamos dar contexto Uma maquiadora, não, figurinista Figurinista da Globo Colocou uma carta na internet, uma carta pública Falando que ela foi Assediada pelo José Maia Aquele ator famoso Galã da Globo Enfim, de novela e tal E aí ficou naquele suspense Se ele tinha feito isso ou não, porque existem acusações falsas Não tem como negar Ele negou no início Só que aí começou uma campanha dentro da Globo Das funcionárias Mulheres da Globo Atrizes, figurinistas, maquiadoras, todo mundo Contra um assédio, mas mirando essa situação Ele foi suspenso pela Globo E agora ele publicou uma carta pública Isso quer dizer publicar Pedindo desculpas, barra admitindo o que fez A gente tenta levar isso de um jeito mais leve Porque a gente vê muita notícia ruim O tempo inteiro, mas de fato não é É uma coisa muito séria E vamos situar, você ta falando do José Maia E de uma figurinista que ninguém conhece Então você ta falando de alguém que teria ali todo o respaldo Da é Da mídia, da empresa, dos fãs Provavelmente dos atores mais bem pagos e tudo Exato, e de alguém que não tem esse poder Que não tem esse poder, que tinha chegado recentemente na Globo inclusive A figura do assédio ta muito caracterizada Porque ela implica nessa relação de subordinação Ela implica de ser alguém poderoso Contra alguém que não tem essa mesma força O assédio que ela sofreu não foi uma coisa privada Não foi uma coisa que só ela sabia Que ele chegava num canto e assediava ela Ele fazia a luz do dia na frente dos outros funcionários O que incluia também humilhações a ela Humilhações públicas Humilhações entre os colegas de trabalho E essa carta dele me deixou Quase tão revoltado quanto Quando eu fiquei sabendo das primeiras denúncias Do que tinha acontecido Do assédio que a menina tinha sofrido e tal Ele fez uma carta pedindo desculpa E ele de fato pediu desculpa nessa carta Ele não colocou a desculpa com outras palavras Ele falou de fato Eu to errado, aqui estão as minhas desculpas Mas o problema na carta dele O problema E a gente vai colocar o texto na descrição pra você Ler por você mesmo Não acreditem só porque a gente ta dizendo O problema da carta dele foi o seguinte Ele classificou o que ele fez Como sendo um Um problema de machismo histórico Ele meio que se caracterizou como sendo um homem do tempo dele Um homem de um tempo em que o machismo era permitido E isso que ele fez foi fruto disso Porque, e esse foi o segundo ponto Porque ele não aprendeu ainda Ele não se ajustou As mudanças do tempo E ele ainda age com uma mente De machista de anos atrás E isso ele diz na carta É uma coisa errada que ele tem que aprender a mudar Então ele se classifica, um Como um homem do seu tempo E os atos dele são resultados disso E dois, ele fala que a solução É o aprendizado Ele precisa aprender pra sair disso Qual o perigo desse discurso? A gente tem duas esferas de discussão aqui Você vai do geral para o particular Que é a responsabilidade de quem pratica o ato No caso do José Maier Ele pegou um discurso que é do geral Pra justificar o particular Pra justificar o particular dele Ele ta pegando uma máxima que é facilmente verificável Na sociedade que sim, nós temos uma sociedade Que é machista Que tolera atos de machismo E que trata a vítima como O réu É Pra usar em própria defesa Ele ta tentando se eximir da responsabilidade pessoal Que ele como cidadão Tem a capacidade de discernir Se ele ta agindo certo ou errado Entendeu o problema do discurso do José Maier? É esse E não só isso Ele coloca a solução como sendo aprendizado Porque ele tem que aprender a não fazer isso Um homem de sessenta e tantos Sessenta e tantos Tipo assim, moço, isso ta na lei Já ta claro que é errado Mas quem é perpetrador desse tipo de ato Normalmente o cara sabe que ta errado Ele fez isso não é porque ele não sabia que ele tava errado Ele fez isso sabendo que ele tava errado Ele não tinha medo de punição É esse que é o problema O medo da punição é que entra no fato da sociedade tolerar esse tipo de ato E aqui que ta o machismo Aí eu concordo Porque o cara que faz Normalmente não é punido Mas não existe o machismo que gera falta de entendimento Do erro de que isso ta errado Não existe isso O machismo sozinho não explica o que ele fez Se você quiser ouvir história de manifestações do machismo A minha família tem um monte Minha mãe conta Quando ela era pequena Ela tinha que esperar o meu avô E os irmãos dela comerem na mesa Pra só depois as mulheres a casa poderem comer também Isso é claramente machismo E meu avô É um cara que teve que viver por essa transformação Era uma mentalidade em que Mulher tinha que ficar em casa Mulher não podia ocupar certos cargos de trabalho E meu avô provavelmente naquela época Concordava com tudo isso Ele teve que viver pela década de 70 E aprender que a filha dele Teve um monte de namorado Que é minha mãe Ele teve que se adaptar As coisas mudaram na minha família obviamente Mas a questão é Mesmo nesse tempo que tinha manifestação do machismo Que a família da minha mãe era desse jeito Se você virasse pro meu avô e perguntasse Se esse tipo de atitude De ir numa mulher E segurar a genitália dela Passar a mão na genitália dela Sem ela autorizar De humilhar uma mulher publicamente Na frente dos colegas de trabalho Coisa do tipo Se você perguntasse pro meu avô Com aquela mentalidade Se isso é uma coisa minimamente permitida Ele ia dizer não pra você Então a gente tem duas mensagens aqui O fato de Ele ter que vir a público assumir Alguém da gestão da imagem dele Escrever aquela carta Passa uma mensagem positiva demais Porque há 10 anos atrás Não ia haver essa necessidade A sociedade não ia cobrar esse posicionamento Passa uma mensagem de que Essa atitude de assediar Não tá recebendo aplausos Tá recebendo críticas Isso é positivo Isso é positivo finalmente Por outro lado Particularizando o discurso da carta dele A gente vê o mesmo vício sendo perpetrado E pra se corrigir ele tem que aprender Ele tem que aprender que não pode fazer essas coisas Porque ele não aprendeu em 60 anos Ele fala isso na carta Ele não aprendeu em 60 anos ainda É o seguinte Aqui ó Se tudo que essa mulher falou for verdade Você sabe desde o principio Que o que você tava fazendo é errado Porque não tem ser humano A não ser que você seja psicopata Pode ser o caso também Você não tem o filtro aí na sua cabeça Mas qualquer ser humano sabe Que esse tipo de atitude é errado Tá Você tava fazendo Por impunidade Porque te dava uma sensação de poder Psicologicamente aí na sua cabeça Alguma coisa Algum parafuso virava Que você se sentia o máximo Te dava aquele prazerzão De ser o poderoso E você tinha Total convicção da impunidade É por isso que você fazia A mensagem dele vir a público Pedir desculpa Foi passada Ótimo Com certeza outras pessoas Passaram por isso E não tiveram coragem de vir a público Porque sabiam Que não ia ter resultado Agora a mensagem Ela só pode ser transmitida Ela só vai ser efetiva De fato O cara tem que responder criminalmente Pelo que fez Ótimo ele ter perdido o papel dele É o início de um processo Sim Mas isso precisa ser Ir até o fim Ele precisa responder Como a lei prevê Que ele responda Ele fez umas desculpas Como se ele tivesse emitido um comentário Machista generalizante É E não como se ele tivesse atuado Objetivamente Contra uma pessoa Fisicamente ali Na relação pessoal Não foi um tweet machista Que você mandou Eu acho que esse é o caminho Acho que as funcionárias da Globo Tomaram a atitude certa A Globo tomou uma atitude certa A Globo tomou uma atitude certa Obviamente que a gente tem sempre Aquele medo De criar um espetáculo Em torno desse tipo de atitude E acabar punindo gente Que é inocente Porque acontece Denúncias Denuncismo também é outro problema É denuncismo também é outro problema A gente conhece casos Você pelo menos pessoalmente De gente que foi denunciado falsamente Ficou comprovado que era falso depois Mas depois de ter destruído a vida da pessoa Mas se as pessoas tiverem a diligência De investigarem as coisas De não partirem pra conclusão De averiguarem Provavelmente as funcionárias da Globo Partiram pra apoiar ela Porque os atos do José Maia Foram públicos Quando chegaram pras pessoas da empresa E perguntaram Isso de fato aconteceu? As pessoas Sim, na minha frente Aconteceu aqui Do jeito que ela descreveu E aí Elas tomaram essa atitude De se unirem pra poder ir contra o cara Mas eu tenho medo também De uma cultura de denuncismo Principalmente De uma cultura de denuncismo De abuso sexual Porque isso destrói a vida de uma pessoa É muito difícil você se recuperar É o outro lado da moeda De uma denuncia Falsa de abuso sexual É muito difícil E aí Cabe também a conscientização De que o denuncismo Ele é ruim contra a própria vítima Porque a medida que você gera dúvida Sobre o processo Você acaba punindo Quem realmente precisa dele Então Comentamos o assunto Mais uma vez Mudando de assunto Amanhã nós temos o episódio 950 No qual nós respondemos Perguntas Que vocês nos enviam Pra participar é muito simples Você pode começar a twittar a partir de agora Com essa hashtag aqui Você pode mandar sua pergunta E a gente fará o vídeo A gente fará Amanhã A gente faremos Até a próxima Tchau Tchau